E fala, galera, beleza? Voltamos com mais uma gameplay de Tactics Ogre. No vídeo passado, a gente fez aqui a invasão de Rhyme, né? Tomamos a cidade, passamos pelas montanhas aqui e vambora, mano. Vamos voltar pra Almórica. O Vice morreu, né? Provavelmente morreu. O Duke também. Caralho, que cena foi? Game of Thrones total ontem, né? Vambora. Continuar a história aqui e ver o que vai rolar, né? Agora o Leonardo é o líder. Podemos mesmo capturar o castelo Fidok? Não podemos ter dúvida? Os dados já foram lançados. Talvez nós consigamos nos defender de Bacram, mas... Os Cavaleiros Negros? Como conseguiremos continuar neste curso sem a mão... a mão da Vossa Alteza? É, mano. Os caras estão perdidinhos agora que o Duke morreu. Ele fazia os esquemas, né? Você sugere uma solução pacífica agora? Ele está certo. Ele está certo. Deveremos atacar agora. Atacar antes deles serem tempo pra melhorar suas defesas. Tempo? Nós não temos tempo. Tempo? Nós não temos tempo. Certamente não pra ficar lutando entre nós mesmos. Lembrem-se pelo que o Duke lutava. Lembrem-se do sonho dele. Não me digam que vocês esqueceram. Por que estamos lutando todos esses meses? Por Wollister? Foi pra ter essa ilha para nós? Por ganância? Não, não é. Se fosse apenas por avareza, os Galgastani teriam pouco motivo para nos seguir ou a intenção de resistir. Mas por que, Sandranos, eu pergunto a você? Quem são nossos inimigos? Galgastan no Balbatos Suu Kikyo. Balbatos de Galgastan. Sim, e Brantan. É, os Bakrans... A gente tem que derrotar... Cara, esse reino é fodido. Tem dois inimigos em vários frontes. Tem todos... Os Dark Knights também. Ferrou, mano. Foram esses homens que... Foram esses homens que forçaram o nosso povo a sacrificar tanto. Que torturaram e pisotearam o povo. Enquanto eles estiverem de pé, paz verdadeira não vai... Não vai... Prosperar nessas ilhas. Precisando se lembrar, amigos. É por isso que lutamos. Para enterrá-los. Mesmo o que signifique a minha morte. Caramba, mano. Nós temos o direito a esse conflito. Justiça está do nosso lado. Sim, você está certo. Pelo povo, não por nós mesmos. Pela memória de Vossa Alteza. Precisamos carregar a luta dele. Ah, mano. O Duque morreu. Foda-se. Mereceu. Leonardo, o que quer que nós façamos? Olha lá, a cadeira vem sozinha, ó. Passa um cerco a Fidoki. Destrua eles tijolo por tijolo. Caralho, mano. Fidoki tem parede resistente, mas o castelo só é forte. Enquanto a guarnição é forte. Os bacran lá dentro não me dão medo. Nossa, está foda hoje, hein? O problema com os Dark Knights... O problema são os Dark Knights. Se os Dark Knights conseguirem juntar forças, nós vamos cair aos pés deles. Hum, então eu proponho um ataque duplo para dividir as forças deles. Ele vai liderar uma divisão e Denim vai liderar a outra. Vambora. Estamos de acordo. Um de nós vai para o sul, outro vai para o oeste. Eu deixo essa escolha a você. Para mim? Vai deixar a escolha para mim? Tá. Pera, deixou para mim, mas o jogo me manda... Ué, deixou a escolha para mim? Porra nenhuma, galera. O jogo me manda aí para o castelo piroque. Ele não deixou nenhuma escolha para mim. No diálogo... Ah, agora sim. Piroque Castle. Para onde a gente vai? Sul ou oeste? Sul. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui Dragão, dragão Ninja, mago Warlock Dragun também Vartan Curandeiro lá em cima Ah, seguinte, mano Vamos lá Qual que é o elemento dessas merda aqui? Raio, vento É tudo variado, né? Fogo Raio É, vento Tá bom Fogo, raio e vento, né? Você fica Sara Sai Vem Aricele que tem um arco longo Pra poder acertar os inimigos lá em cima Sai essa maldita aqui Dessa mulher que eu tava upando ela Matar dragão Tá aqui Eu vou tirar Dragon Wound Eu vou deixar Eu vou deixar HP nele, mano Eu vou botar ele lá na frente, esse cara Esse cavaleiro Na real, ou eu uso Vou usar Rampart Aura Rampart Aura é melhor Pra ninguém passar por ele Ahn O Voltaire sai Qual o Voltaire fica? Agora eu tô em dúvida Voltaire é gelo, né? Eu tenho que levar personagens de terra Sai o Tamuz Vem o Mirdin Ahn Eu acho que eu vou tirar o Voltaire E vou colocar o véi da espada Que é o nosso O nosso Swordmaster aqui Ahn Deixa eu dar uma olhada nas habilidades Ih, ele não tem anel, olha Deixa eu tirar o anel do Robberin Que é o nosso Pai Goldin Ahn Tira do Robberin Coloca no Nosso véi da espada Ahn Tá O véi da espada é terra, raio É gelo Blá, blá, blá Ahn Vamos levar então Peraí Vem pra cá Vem você pra cá Vem você pra cá Peraí Tudo errado, mano Às vezes dá um bug, galera Nesse negócio de selecionar os personagens Cadê o Warlock? Volta pra cá Pronto Eu não sei se eu levo outro arqueiro Deixa eu pensar aqui Quem mais a gente pode levar Ah, o Kanopus com certeza tem que ir Porque ele tem que pegar o Healer Que tá lá em cima Ahn Vamos levar um mago de Vamos levar outro arqueiro Vamos levar Vamos levar outra arqueira No caso Você pra cá Você pra cá Eu poderia levar um outro mago Agora, né Seria interessante Um mago d'água Pronto Vamos levar um mago d'água GG Vai ser com essa party mesmo Deixa eu ver Os itens de cura Que os caras estão aqui Gelo Raio Terra Vambora Performar um ataque Que acerta múltiplos lugares E vambora Tem um orgulho Guerreiros de Bakran Nosso inimigo pode não ter tochas e foices Mas eles ainda são Fazendeiros Foquem seus ataques no comandante deles E eles vão fugir Para a batalha Ô louco Essa Será que essa menina sabe jogar A Tactics Ogre? Ela sabe que se matar o chefão acaba? Vamos lá Vem os dragões Nossa Vamos explodir esses dragões Vem pra cá Meu maguinho Eles vão vir pra cima de mim Acho que eles vão ficar tudo lá em cima Eles nunca vão descer do castelo Eu vou usar o Canopus Pra matar esses healers deles aí Mano Vamos vir pra cá Com a nossa Guerreiro Vem cá A Aricele A Aricele consegue acertar Até aqui Eita Não Vem pra cá Canopus Canopus vai pra lá Pra poder matar os healers Escaras Nossa Eagle Eye Escaras tão fortes Os caras tão bem buffados Vem pra cá O meu mago Meu mago do raio Ah Eu coloquei um leque Como arma secundária No personagem galera Ele de vez em quando O leque dá um Parry nos ataques É bem legal Engulf Beleza Isso aumenta O range das habilidades Eu tô mais dando Que Nossa Ah Quase chegou lá Um pouquinho Chegou lá Veio da espada Vem pra cá Vou usar o veio da espada Como suporte Nesse jogo aqui Eu vou botar ele pra curar Eu vou botar ele pra Pra dar É Suporte Reduzir a armadura Dos inimigos Boa Boa Mirjim Agora vem pra cá O Mirjim Vou botar pra pegar Aquele dragão ali Aquele dragão Não pode chegar Nas minhas Nas minhas Arqueiras não Ele vai Deletar ela Ahn Ok Não dá pra pegar Isso aqui Que é o bônus De Tem Boon of Sweepness Não tem Nenhum Buff Eu devia ter colocado Um buff Em uma Em uma personagem Peraí mago Você tem que vir pra cá Pra dar dano Nos bichos de fogo Lá Eu não vou nem perder Meu tempo Com esse Que esse mago Aqui É Batendo Nos dragões Da frente Porque ele não vai Dar dano Nenhuma Toma Vamos vim cá Pra trás Nossa senhora Leu o fim Tá que tá Vambora Leu o fim Terra Dragão tem que ser assim Galera Focar individualmente Senão Você não mata Vai ser isso Mano Os caras Só usando planta Vamos pegar isso aqui Não tem porque fazer outra coisa Com 25 de MP A gente consegue curar Eu chego O engulfo Chega ali Não Quer dizer A nenhuma habilidade Chega ali Droga Vamos pegar o bônus De ataque aqui E bater Toma Aí sim Mano Aumentamos o dano Do nosso personagem Aqui Não vou nem atravessar O rio Toma Putz Eu fui pra água Eu sou um idiota Se eu soubesse Se eu soubesse Eu tinha ido Eu mesmo Pra Vai lá Não Ah Droga Mano Meu mouse Tá zoado Galera Foi mal Isso sempre acontece Comigo Eu tento trocar De alvo Eu acabo atirando No No inimigo Sem querer Porradaria Vou empurrar você Com o escudo Malu Vou embora Vai Não empurrou não Acho que não é todo o escudo Que empurra o inimigo Não Vamos pegar essa habilidade Da carta aqui Pra gente poder acertar Quem tá lá na frente Depois que a gente exterminar Os dragões A gente pode só É Focar os Os canopozinhos Dele ali O melhor coisa que eu faço É vir pra cá Mano Eu acho que o meu deus eu não vou fazer nada aqui não mano eu vou nem pegar esse bote aqui eu vou ser sincero eu vou pegar para mim eu vou nem pegar aquele banheiro porque não vale a pena eu fico muito na frente que o meu e o meu rila ali vamos lá 202 caramba eu tô numa vantagem aqui ó essa essa maga é muito forte cara vou pegar o bote de dano com ela é melhor pegar com ela o buff putz eu devia ter pego o buff de dano antes que idiota que eu sou mas é bem melhor pegar o buff de dano com ela do que com outros personagens e eu queria curar o personagem mas eu não vou conseguir eu acho que é melhor bater a gente só tá na vantagem aqui mano eles vão ter que eu nunca vi um cerco aonde o inimigo desce do castelo galera eu nunca vi isso tá eu tô vendo agora nesse jogo aqui e vamos lá cara vai pegar no da frente vamos tentar envenenar os três será que eu consigo e aí envenenar os dois foi bom foi bom e a nossa você bateu no swordmaster cara droga já passou eu esqueci que esse cavaleiro aqui que tá aqui não tem aquela habilidade impedir os outros de passar aricele vem pra cá vamos acertar aquele dragão dodói lá tá envenenado arqueira boa é outro nível arqueira boa é outro nível e aí Um... Eu não vou matar os dois Mas se eu me bufar Se eu me bufar eu vou dar tipo muito dano No dragão e quase matar o outro Ali, vamos lá Mil Nossa senhora Deu mil de dano Resist card Vou pegar essa carta aqui, pronto Impedimos ele de passar Vamos vir aqui com canopos Eu vou atrás do padre deles Ou atrás da Da bruxa, sei lá Eu não sei atrás de quem eu vou galera Sinceramente, eu tô com medo do canopos Apanhar aqui Pronto, atira Estunei o abuna Ih, eu tô com uma habilidade de recrutar fada E o canopos tá Tá com outra habilidade Eu tava grindando e eu acabei Esquecendo Não Não, vou ter que matar esses inimigos aqui Tremendo shot com a Morgaine Eu fiz questão de grindar com esses arqueiros que eu tô Pra ter variedades Tinha tipo muito personagem que eu só não tava usando, sabe? Eu fiz questão de grindar com eles Pra poder usá-los Variedade de gameplay, galera Isso aqui vai dar 400 e pouco de dano Isso aqui vai dar... Eu vou dar um debuff nele, vai Pronto, isso aqui reduz o ataque do dragão Pega esse buff aqui Eu não quero dar veneno nele Pronto Vira pra cá Se eu entrar berzer aqui no próximo túnel Eu vou arregaçar esse dragão Eu vou curar o Dany Porque ele vai apanhar Aquela bruxa tá descendo ali Ela vai dar um dano alto em alguém Eu tô até vendo Ah, canopos? Bateu no cara errado, querida Deveria ter batido no Dany Boa Pegar a cartinha Eu de novo ataquei sem pegar a carta de dano Que merda Tá, vamos lá O que que eu faço aqui? Eu vou usar Major Heal aqui, mano Pronto Major Heal é menos custoso E... Cadê meu inimigo favorito? Vamos vir aqui Tuva ácida Dá um dano em área aqui Quem eu preciso focar É aquela arqueira lá em cima Ih, o ninja subiu, ó Uai O ninja tá com medo? Tome O véio da espada tá forte, mano Seguinte Posso bater nesse cara aqui? Vai dar um dano ferrado aqui Só que é o seguinte Eu acho que eu vou matar ele, na moral Vamos vir aqui pegar a carta de crítico Vamos ver se eu dou um dano alto Morreu E no próximo turno eu uso o véio da espada pra curar todo mundo Aê, curaram o dragão Mh-mh-mh-mh-mh... Vamos flanquear eles Carta de vitalidade Meu Deus, cara Eu me esqueci, cara Eu me esqueci disso Vou envenenar a desgraçada Eu tô sem Eu tô sem a habilidade de parar o inimigo Com o Mirdin, eu devia ter pego Cara, vou vir aqui em cima Bater na bruxa Na chefona Toma Não consegui silenciar ela Não funcionou Eu vou vir pra água Os inimigos não poderem andar Eu não preciso fazer isso, mas Mas vale a pena Isso, cura o ninja Ao invés de curar a chefona Ela curou o ninja A mulher ali Na real, vou me curar Pronto Eu tô usando esse salvo de cura Que ele é muito melhor Ele cura com 50% do seu HP Só mais um pouco Até o anfitrião Até o anfitrião De Los Loren Chegar para nos aliviar Segurem Pela glória de Bacran Segurem Eita, mano É que a mulher Tá determinada A destruir a gente Que ele é muito Um, eu acho Que ele é muito Um, eu acho Que ele é muito Que ele é muito Um, eu acho Que ele é muito Um, eu acho Ok Vamos mover os healers um pouquinho pra frente Seguinte Major heal aqui Pronto Tentar manter os caras com a vida cheia Mano que ninja chato Mistulou e envenenou os dois juntos O cara ataca antes dos meus magos Depois dos meus magos É um desgraçado Vou tentar Eu vou tentar envenenar os dois aqui Pra deixar de ser cuzão Toma veneno aí Você envenenou o meu Eu envenenei dois Seu ninja desgraçado Vai aprende aí Vai casar a batana de chumbinho do Chaves Filho da puta Pra ver se eu não te destruo Vamos lá Swordmaster Eu ia dar suporte pro Swordmaster Mas eu acabei que eu tô matando todo mundo aqui Eu ia ficar só curando um Swordmaster Flumber Shot Toma Droga Não funcionou o Debus Vou pegar crítico aqui Deixa aquela mulher ali Deixa aquela mulher ali envenenada E com debuff Acho que ela não vai morrer não Mas sei lá Morre Ninja comando Carta de HP Vamos dar Breach na armadura do cara Pronto Qualquer porrada que ele tomar agora Ele vai tomar um dano foda Aê Foi stunada Se fudeu Isso Cura o Cavaleiro Vai Canopos Vem aqui Bater na mulher Porra não Finalizar essa mulher aqui Tá enchendo a porra do saco Pera aí 25 é 25 é Eu acho que eu não vou trocar essa enchantress Eu vou deixar ela enchantress pra sempre galera Tipo O Dona O Donalto não O outro personagem Eu transformei em Warlock Porque eu queria ver a classe Tá ligado E Até agora Eu não ganhei livro Por que tá levando tanto tempo Com certeza A Lore Não nos abandonou Ela não sabe que tem um outro ataque rolando Eu não vejo nenhum Cavaleiro Negro Cavalgando No castelo A distância de um pro outro Deve ser muito grande Ela tá desesperada Coitada Ela quer matar o Canopos A qualquer custo Eu acho que o Canopos vai morrer galera Vai dar Eu não vou ter tempo de matar o inimigo com o Canopos Vamos tacar a chuva ácida lá em cima Eita porra Eita porra Quantidade de item Vamos avançar com nossa Arqueira Com nossa Eowoman Putz Ele curou ela com o Canopos Eu vou correr Ou eu vou morrer Eu acho que o Canopos vai morrer galera O Canopos não vai conseguir completar a missão não Coitado Eu acho que ele não vai conseguir completar não Vou tacar uma magia na boca dele ali Ele vai acabar morrendo Cara Não, não vai dar pra dar charme em ninguém não Eu tô sem Droga, eu tô sem ponto Vou tacar pedra Adeus Canopos Mano Como que você tá vivo Tá, vamos curar todo mundo aqui com Harvest Dance Pronto Não é muito Mas tá bom Ah, vamos vir aqui Nossa senhora Não acerto, mano As muralhas são muito altas Cacete Ah, vamos acertar você Ah, vamos vir pra cá pra baixo Não acredito que a mulher vai morrer Sinceramente acho que ela não vai morrer Eu vou curar o velho aqui Velho broxa Eu acho que ela não vai morrer a maga lá Eu não vou conseguir finalizar a desgraçada O Danny não escala a muralha, né? Escala? Será? Será que eu consigo meio que escalar a muralha daqui? Não foi esperar Vamos ver, vamos ver depois se eu consigo, sei lá Escalar aquela puralha Pular aquela lombada ali Nossa senhora Faz matar o mago, coitado Eles quase mataram o velho Ahn 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 Caralho, eu vou tacar Vou tacar pedra neles Nossa senhora É muito dano, Leofim Não Não Derrotaram o maguinho de luz Tá, seguinte É Eu tenho dano pra dar aqui 238 Eu acho que eu vou tacar Darkweight e voar pra longe No próximo turno eu me curo Pronto, vou correr agora Tchau No próximo turno eu topo minha vida Ainda bem que eu tenho dois healers, né? Vamos reviver o nosso mago aqui com o Ressurrect Ratinho dele, mano Merecia morrer não, coitado Vai longe dessa maga, mano Mulher maluca Hum Mas eu não vou desistir Hum Hum Concentration O cara trigou a porra toda Toma Nossa senhora Tá, eu vou sair daqui Vai lá, cavaleirinho Passa algo, cavaleirinho Ah, o cavaleirinho não ataca nunca Nunca chega a vez dele Pro mago Pronto, tá lá Tudo resolvido, galera Tudo numa boa Ah 90 Hum Mas vai tomar Nossa, mas vocês são muito idiotas, cara Por que que vocês estão aqui, healers? Bota a foca Bota a foca, meu Acho que é melhor ficar aqui, onde eu tô Raios, raios, raios Vai tomar Op Se curou Caralho, heal 3 Mano Isso foi um heal nível 3? Eu não sabia que existia heal nível 3 Ó, dá pra pular por A paredezinha Ó, não sabia Nossa, que batalha maneira, mano Não Não Mano Filha da puta Devia ter dado um passo Vamos voltar Vamos dar chariote Nossa senhora A mulher me bateu mesmo Eles estão desesperados Eles estão desesperados Os healers Não morreu, desgraçada Vai morrer Ah Meu A IA é muito burra, né? Bateu no cara mesmo assim Jota Vamos vir aqui pegar Saco de item Tem leggings Não dá dano nos dois, né? Toma chubasta Nossa, que OP, mano Que é ter esses maguinhos no grupo, né? Vou te finalizar aqui, mano Nada pessoal, tá? Desculpa Ruination Destrua tudo que toca Adeus Major heal aqui nos dois Pombinhos Toma Não acabou, mano Eu podia ter finalizado ela, né? Mas eu preferi Preferi ser safe Uma pedrada Bruxa Pedra na bruxa Olha um baldo shield, mano Baldo shield vai ser muito útil Para os nossos guerreiros Aê, vai acabar Adeus Ah, não vai pegar nela Nossa, não vai pegar, galera Olha isso A gente tá numa elevação Muito ruim aqui, né? Não pegaria Tranquilo É, não tem o que fazer aqui Vamos ir pra cá Próximo Vamos só dar uma flechada ali Vamos dar uma flechada ali de aviso Tiro de aviso Pronto Canopus Vai finalizar essa mulher Finalizar a mulher Aham Finalmente, Canopus Tem seu objetivo ser cumprido Ih, caralho Aê Aê Hold the line Mantenham posição Mantenham Coitadinha da bruxa, galera Conseguimos, galera Parabéns Congratulados Ó os Dark Knight Osma A linha de frente quebrou Piroc vai cair E eu aqui Sentado no trono Que desgraça Precisamos recuperar O que podemos Milord Vamos 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 de uma vez Deixa as defesas do castelo Para nós Você espera que eu deserte Do meu posto? O grão campeão Está no campo Sem uma guarda de honra Eu estou pedindo Para que o senhor o proteja É claro Precisamos Precisamos Ir até Lancelot Ok E tem aquele assunto Da garota Além do mais Mano, a Katia Osma O castelo é seu Eu vou cuidar Muito bem dele Olha a cara De safada dela A Katia, mano Ela está junto Com o Lancelot, né? Osma Se cuide lá fora E você também Milord Cara A Katia Será que ela vai ser um chefe? Será que a gente vai ter que enfrentar A nossa irmã? Não Katia Simbora Scout Vamos ver aqui Nossa senhora Tem um dragão de três cabeças Olha que legal É uma Hidra Pera A Hidra é um dragão Ou é uma fera, galera? A Hidra é um dragão, né? Ela tem skill de dragão Tail Lash Poison Breath Seed Ela é um dragão Aparentemente Tá Todo mundo lá é gelo ou terra Olha isso, mano Caralho Gelo, 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 gelo Terra Todo mundo lá é gelo ou terra Gelo é fraco contra fogo, não é? Vamos lá Sai Vem o Qui-Gon-Gin É Tira o seu anel Dá o anel pro cara Dá o anel pro outro Sword Master Você fica pra matar o dragão Saricelle fica Trovão perde pra terra, não perde? É, trovão perde pra terra Então vem a Sarah no lugar Água fica porque é meio neutro, acredito eu Fica a Sarah e a Morgaine Agora precisa de vento, né? Pra dar dano Vou tirar o Murden Quem eu posso colocar aqui? Acho que eu vou sem cavaleiro aqui, galera Numa boa, eu vou sem cavaleiros Canopus fica O velho sai Nós precisamos de fogo Não tenho nenhum mago de fogo, mano Que vergonha pra mim, hein? Vem você pra cá Sai maga da terra Fica do raio Eu posso trazer o Beast Tamer com o dragão de fogo Vai ser uma ideia bacana Vamos lá Beast Tamer mais o dragão de fogo Dois personagens com dano de fogo Empowered Dragon, beleza Qual que tá? Frog Dart, Blow Gun Que é aqui em venena GG Ou eu pego a que petrifica Acho que a que petrifica é melhor, galera Petri Dart Pronto E o dragãozinho Vamos ver as skills que a gente põe no dragão Tira isso daqui Coloca skill de cerco Não Coloca Rampart Aura Coloca Flame Breath Pronto Desse jeito você fica muito mais forte, meu caro dragão Tira Dragon Scale Coloca dash pra andar mais E é isso GG, dragãozinho É... Acho que tamo bem, né? É... Raio Vento Fogo Vento Fogo Fogo É... Não tem muito o que trocar aqui Simbora Do Battle Nenhuma alma A Katia, velho Katia, o que você tá fazendo aqui? Venho me resgatar Que cavaleiro bravo Caralho Caralho Mano A Katia Por quê? Por quê? Mano Por quê que você tem isso, Katia? Aí você está, Katia Lança a lote Cacete A Katia esfaqueou, cara É perigoso aqui Estamos saindo do castelo Venha comigo Mano A Katia tá virando vice Milord Pensei que estivesse em campo É bom ver que você está viva, Osma O Sir Balzephon ainda espera você Está chegando a hora Pegue quem sobrou e saia do castelo Caramba, mano Irmã Força, Leonar Leonar vai morrer, cara A hora pra ter força acabou Está nas suas mãos agora Mano, ele vai morrer Caralho Leonar Velho Game of Thrones Leonar morreu, cara Deixe essa aqui comigo A princesa precisa ser mantida a salva Você terá oportunidade ampla Pra vingar seu irmão depois, Osma Cara, eu vou mostrar Caralho, mano Nós sairemos agora Que isso, cara Katia nunca vai lamentar você Enquanto eu lamentei Os Pense nisso Enquanto o seu sangue molha Dessas pedras Nesan Mate Nesan Caramba, mano Tá, é o seguinte Vem pra cá, Ian Vem pra frente Nosso dragãozão Taca a pedra ali, ó Pedrada de aviso Pronto Avisou que já não pode mexer com a gente Mind's eyes É... Vamos pra trás, dragão Pronto Eu acho que dá pra derrotar os magos de baixo primeiro, galera Os clérigos Eu fico me perguntando Será que se eu ruxar com o Danny Eu vou me fuder? Acho que não, né? Acho que não Acho que se eu ruxar com ele Eu não me ferro, não Deditente Mulha mágica Tiro de aviso Pronto Tá avisado Foi avisado que não é pra avançar pra cá Aqui é gelo GG, vem pra frente Gelo a gente ataca, mano Gelo a gente vai pra cima Nossa, vamos fazer a festa aqui Com a Sarah Com a nossa arqueira Com a nossa crossbow woman Vem pra cá, magrio Você é de água? Por quê? Tem alguém aqui que é fogo, mano? É, eu trouxe ela como água Porque é um elemento neutro, né? Provavelmente Contra esses inimigos aqui É, é neutro Meio que não atrapalha em nada Ter água Posso ir pra cima deles? Posso Vai dar certo? Não sei Vamos pegar esse auto skill aqui Pronto Depois a gente vai pra cima deles Então vim aqui com o nosso dragun Não petrificou Droga Eita porra É fraco Fraquinho Silenciar uma hidra Mas hidra não casta magia Vem cá Tá de ser trouxa Toma Tá Fica aqui, vai Não tem muito o que fazer, não Vem pra cá Bate nesse cara aqui Pra não encher a porra do saco Pelo meio Ninguém vai passar, não Vamos vir aqui Vamos dar cura no Danny Toma Beleza, já foi metade da vida desse cara aqui Vamos vir pra cá pra trás Pra apanhar, não Nossa, Berserk Pena que não dá pra ir pras costas do inimigo aqui, galera Vamos lá Danny Berserk vai deletar todo mundo aqui E antes da... Toma Babaca Tomou, né, babaca Tomou, né Vamos pegar... Vamos vir aqui atrás agora Que eu não sou trouxa, não Que eu vou bater em todo mundo Rapaz, tem que finalizar alguém Não dá pra ficar... Não dá pra ficar... Não dá pra ficar esperando os inimigos morrerem Ah, que merda, mano Não consigo Vamos vir aqui Vamos tacar veneno em geral aqui Droga, só pegou em um personagem Major Hill, beleza Avalanche Avalanche Quem é terra aqui pra gente bater, mano? A Osma vai dar HK em alguém, mano Eu tô até vendo isso A Osma vai chegar Vai dar um porradão Vem aqui, Canopus Bate nessa Hydra, mano Vem aqui O Canopus bate É que pariu Com aquela habilidade de recrutar de novo Eu não troquei Não petrificou, mas quase Cara, alguém vai matar o Danny Correu Eu sabia, mano Vamos fazer o seguinte Vamos ter que voltar, galera Eu não quero ter que reviver o Danny, não Tentou muito aí Vamos voltar Dá porrada, Danny Maldito Danny Maldita Osma E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não triga a Meditation, cara Nunca triga Eu vou pegar o MP aqui Só de raiva Ah lá, os inimigos ativam a Meditation toda hora Dragon's Bane ativou, beleza Tudo nos conforme, galera Cara, se o Danny morrer de novo, eu vou ficar muito chateado Se a Osma vier, mirar nele e matar ele, eu vou ficar muito fruto Melhor bater no dragão de longe do que chegar perto dele Vamos lá Nas costas Não petrifica, mano Cada vez mais difícil ativar esses debuffs Petrify e tudo mais Vamos matar o Canobis Meu Deus Que isso, cara Essa mulher, cara Hit kill Filha da puta Não tenho o que fazer, cara Ela dá muito dano, cara Ela é igual o irmão dela O irmão dela era assim também Dava um dano nojento E agora eu não consigo ressuscitar Porque precisa de 100 Ai, caralho Tá bom, vamos lá Heel, major heel Vamos furar o maguinho Daqui a pouco ele corre aqui Pronto Não tenho o que fazer não, galera Vamos ter que correr pro meio Beleza Mate esse cara aqui E aí E aí Eu acho que é isso. Ah, Ruination Droga, eu vou usar cura, vai Vou usar cura e vou ficar aqui Não vou a lugar nenhum Vou ficar aqui mesmo Hum Cara, vamos vir pra cá Pra bater nesse maldito dragão Aqui, galera Esse dragão tem que morrer, cara Não dá mais, não Ah 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 Ah, eu vou ter que me curar aqui E ficar aqui, mano Porque se eu for embora Esse dragão passa aqui E mata todo mundo Não que ele não fosse passar, né O bicho é arrogante Ele faz o que ele quer Alguém tem que matar esse dragão, cara Não é possível Não é possível O Kanops morreu Meu Deus Eu jurava que eu ia conseguir curar o Kanops Kanops Ele deve estar imune Ele deve estar imune a rampart Ele deve estar imune a rampart aura Filho da mãe, cara Ah, que desgraçado, cara Vou ter que usar a mace do tirano aqui Porque se eu bater Eu acerto a menina Ó, matamos a Hidra Jogar uma bomba de fuego aqui Toma Sério que você fez isso? Caralho, ela tá com muita raiva da gente Meu Deus, tanta raiva que quase matou a menina É isso, mano Os inimigos são simplesmente insanos, galera Taca, logo um Fire Breath aqui Tá, vamos pensar o seguinte aqui Quem é que é a maior ameaça ali? Quem é que tá apanhando mais? Vamos ter que curar o Dragun, mano Eu curei errado, mano Não pegou na mulher Vamos ter que voltar Vamos ter que voltar Xariyoshi, tarô Cadê? Eu curei errado, porra Não pegou na personagem que eu queria, não Deixa eu ver Será que tem como eu... Não, não vai pegar de novo Olha isso Tá, agora vai Eu vou usar ele só pra isso, cara Na moral Porque se eu tentar atacar Tem chance da merda Tem chance da merda Vamos vir aqui Vamos atacar os dois aliados aqui Pronto Bem melhor do que tomar Pinser E outros ataques Cara, a gente tem que dar um jeito Naqueles malucos lá, mano Eu vou atacar a raio aqui no meio Na moral Vou dar dano em área Não tem muito o que fazer Dano em área é tipo a melhor escolha Que a gente faz Eu poderia reviver o Canopus Não sei se seria uma boa ideia Vamos reviver, vai Não, 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 não Não fiz merda Eu andei Eu andei Eu andei Eu vou morrer agora Ai, eu não devia ter andado Vamos voltar aqui rapidão Merda Eu não devia ter andado, cara Dá pra reviver o Canopus sem andar Que idiotice a minha Vamos vir pra cá Bless Pera aí Healing salve E vamos vir aqui ajudar a arqueira aqui Com o Canopus Porque senão ela vai morrer Alguém vai virar nela e ela vai morrer Sei lá, alguma coisa vai acontecer As coisas de ruim sempre acontecem comigo Então alguma coisa de ruim vai acontecer Vamos vir até aqui Impedir esse inimigo de passar Vamos a Mande em salve E me curar Mande em salve Cura tanto, mano Vai matar o Aduna Filho da puta Ah não, mirou na mulher Ué Ah Ah Nossa senhora, toma! Toma! Tem muito o que fazer aqui não, ah Dany, Dany meu caro, a Osma vai me matar galera, se eu for para cima, eu tenho certeza que ela vai só me matar, ou ela vai matar o nosso espadachinha ali ó, o negócio é dar dano mano, senão a gente tá fudido. Agora que você, não que você vai entender a dor de perder uma família, o que? Eu não tô certa, você não parou sua irmã na hora que ela foi, e em Bond você aprendeu que seu pai ainda vive, e você ainda busca por ele, você ainda deixou seu amigo morrer, que tipo de amizade ou lealdade é essa? Você pode brincar de salvador de todos, mas você só pensa em você, família, amigos, essas são simples, é, são simples coisas que você tem, você, sua alma não toca nenhum dos dois. O que é isso mano, a mulher tá me humilhando, ok, ok, matou o cara, beleza, ela matou o dragão, ela deu 600 de dano nele e matou ele, beleza, justo, justíssimo. Bate na arqueira e reza pela morrer. Meu Deus do céu cara, não adianta curar mano, o dano deles é tão ridículo que não adianta curar. Rio 3, meu Deus, não! Rio nível 3 cara, o que que tá acontecendo? Meu Deus do céu! Ai cara! Pera, eu vou dar zero, o que que é isso? Não stunou, não virou pedra, que merda cara! Pacete cara, o dragão caído ali no chão. Tá, a maga deles vai atacar de novo, não tem o que fazer, vamos curar essa menina aqui. Meu Deus, não curou nada velho. Meu Deus, avalanche! Só isso, eles só usam avalanche. Rio 3! Caralho! 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 Não tem muito o que fazer aqui, cara Vamos pegar esse bônus de dano aqui E vamos dar flechada nessa mulher aqui Rezar pro veneno acabar com ela Alguma coisa, cara Meu Deus do céu, beleza Porra, cara Perdemos o arqueiro agora Acho que eu vou dar um dano ali e vou vazar Caralho, Critô, beleza Beleza, valeu a pena Valeu a pena A gente nunca sabe quando os personagens vão brilhar A Osma vai dar hit Deu parry, boa Nossa, que sorte, hein Vamos ressar o dragun Vamos ressar o nosso dragun, Cornel Vamos ressar os dois Cara, esse parry que o Canopus deu foi bem maneiro, né Eu achei muito foda É raro você ver um personagem dar um parry bonito Vamos vir aqui com o dragun Tá fudido agora, irmã Vamos vir aqui com o dragun No Roger No cavaleiro Pra ele não andar Pronto Vai andar pouquíssimo agora Ih, vamos vir cá pra trás, mano Eu não quero Sinceramente, eu não quero apanhar Aê, morreu com o veneno, desgraçada Foram os cavaleiros negros que levaram meu pai e vice Não mude o assunto, Denim Sua mudança de palavras não pode mudar a verdade Me escuta aqui Você fica triste com suas perdas, mas nunca ajuda ninguém Você ficou perturbado quando sua irmã saiu? Eu acho que não Você nem olhou pra ela Nem procurou ela Você, o que você fez com a minha irmã? O que eu fiz com ela? Você acha que ela é alguma vítima de magia gay? Weird sorcery Katia veio até nós Por livre e espontânea vontade Ela buscou a proteção de Lodis Porque você não podia ajudá-la É, mano O Denim não fez porra nenhuma pela irmã, não Vamos vir aqui Barsarker Sanguíneo Assalto Pronto Morreu os dois Acabou 281 Não vai matar Eu não queria me bufar, galera Vou bater nele Vai, bate Não morreu, mas sei lá Valeu a pena Alguém até aqui agora Vamos cercar os inimigos Não, vagabunda não cura não Ela curou, beleza Tem muito o que fazer Major heal aqui Ou vamos só dar um heal 2 aqui No cara aqui Na real, vamos usar um manding nele, né 300 e pouco Eu não vou reviver o mago não, galera Vou deixar ele ali Depois eu revivo Senão esse cavaleiro negro vai matar ele Igual ele matou essa mulher Igual ele matou a Cecília Coitada Coitada Vamos lá, vamos ressar Eu gosto de ressar com a habilidade O ressurrect Porque ela Ressa com mais vida Vida e 62 de MP Vou atacar esse cara aqui E vou correr Alguém tem que morrer aqui, galera Nossa senhora Morreu Filha da puta Vamos pegar crítico aqui Pronto Tá fudido agora, mano Eu vou ver qual personagem é mais problemático Eu vou comer o rabo Vamos silenciar essa mulher aqui Pronto Não consegue mais curar, né Filha da puta Se fudeu Ah, galera Eu tenho feito episódios maiores, tá Vocês, obviamente Devem ter percebido Que os episódios estão maiores, tá Eu não tenho me preocupado Tanto em cortar uns pedaços, não Além do mais Não tem muito o que cortar Só tem demorado mais a história Precisamos conseguir tempo Pro campeão E Bowser vão escapar do castelo Meu Peraí, velho A mulher deu um crítico de mil e pouco No Canopus É Caralho, cara Insano o dano que ela deu no Canopus Hit kill Pum Morreu Como é que pode, cara? Toma também, vagabundinha Toma crítico também Ahn Foda, mano Hit kill no Canopus Eu vou ressaltar o Canopus Pra você deixar de ser trouxa Você vai ter problema aqui com a gente Aqui Que eu não vou desistir fácil do Canopus, não 93 É Ressaltar o boneco É mil vezes melhor Tá, seguinte, Canopus É melhor você se curar E Vamos lá pra baixo Eu podia ter matado alguma coisa, mas Melhor descer aqui Pra ajudar os inimigos Os aliados Contra os inimigos Ajudar os inimigos foi boa, hein Ahn Vou vir aqui Eu não petrifico, né O jogo, ele tem esse negócio É Chefão não toma petrificar Então nem adianta 27 Não dá dano, cara O Beast Tamer não dá dano na Osma Olha isso Mas dá dano aqui Dá dano aqui embaixo Vamos vir aqui Vamos tentar dar Da Breach nela Nossa, 0% de chance de funcionar Ela não toma debuff, galera A Osma Ela não toma nenhum debuff do jogo Ela só toma dano mesmo Só porrada Vamos curar o Aduna Porque Ele tem que estar vivo pra nos curar Nossa senhora, cara Aí é foda, mano O cara topou a vida do maluco Que eu ia Ah, mano Aí é complicado Tô com medo De tomar um crítico aqui, mano E morrer Beleza Mother's Blessing Vamos vir aqui Major Hill Beleza Tamo vivo, galera Tamo vivo Tamo vivo Então termina assim Perdoe, Mioz Logo, logo Vou me encontrar com você Mas eu não irei sozinha Mano Ela tá muito louca Beleza Beleza Ela Beleza Ela levou um junto Toda vez que ela abre a boca pra falar Ela mata alguém, cara É ridículo É insano o dano dela Que ridículo Ela abriu a boca pra falar Levou um cara junto Tô batendo a desgraçada Não tenho o que fazer, não Não tenho o que fazer Vou curar a menina aqui Vai Esse cara vai dar dano Eu vou tentar silenciar ele, mano Morreu Boa Não vai ter mais healer agora Pra arrestar ninguém Babaca Não dá dano, cara Ah, bicho tem, mesmo Não dá dano Vou ter que pegar esse negócio aqui Essa buff card Infelizmente Não sei como a gente tá vivo, mano Vamos pegar os negócios de dinheiro Esse saco de item aqui Porque não adianta Fazer muita coisa Quer ver como é que ela vai matar mais alguém? Eu tô só esperando, galera Ela vai dar HK em alguém Eu não vou nem ali Vamos pegar item Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Que levar a puta Ela E ela é dura Porque ela bateu na mulher Que dava full HP Porque ela não finalizou o cara Que pode dar dano nela Não Meu Deus do céu Meu mouse tá trolando, galera Vou selecionar a área Quase matei o grupo Ahn Bom, vem aqui com o dragãozinho Pedrada Ah lá, ela não perde vida Que filha da mãe, cara Desgraçada Vamos pegar loot Não tem como acertar flechada No meio ali, não Vamos Vamos ressuscitar A menina E vamos correr, mano Meu Deus do céu Essa menina aqui vai morrer, tá? Eu tô só batendo por bater mesmo Não tem muito motivo real Por que eu tô batendo O Canopus Eu não sei se morre, não Putz, o Canopus morre sim, mano Tá, eu vou pro tudo ou nada Aqui com a Oz, mano Vou pro tudo ou nada Daqui a pouco a gente mata ela Caralho Porra, que mulher Ela odeia Os personagens, né? Eu vou derrotar com o Danny Pulao Na cabeça Não, Oz Você Não foi vingado Glória Glória Lodis Ela não conseguiu Vingar o irmão dela Se fodeu Porque a minha irmã Não foi com eles O que ela estava pensando É, mano Sua irmã te largou Ô, Danny Você é um merda Você é neutro Caralho Eu não usei magia Pra remover debuff nunca Que droga Você é um merda Você é um merda E um merda O que ela esta O Weiss tá vivo. Inamorica. Aquelas palavras que o Leonard disse para nós realmente significavam o que ele disse. Será que eu fiz o certo ou errado? Mano, o Weiss tá vivo, cara. Vamos salvar, galera. Aí sim. Fidak城陥落は瞬く間に広まり, 多くの人々を驚愕させた. 解放軍の指導者が18歳の若者であったことや, 無敵のはずの暗黒騎士団が敗退したこともそうだが, 何よりも, 覇王ドルガルアの娘が生きていたことに驚いたのだ. 人々は戦乱の世に疲れ果てており, 民を導く政党の統治者を渇望していた. カチュアの出現はまさに救世主の再来であった. タルタロスはローディスの代表として, カチュアをバレリアの正式な大い継承者とした. さらに内戦の終結を宣言. これまでの争いを民族やイデオロギーの対立ではなく, 異性者によるただの後継者争いと位置付けた. 世界的な立場から内戦自体を否定したのである. しかし, こうした主張を支持したのは, 一部の特権階級と富裕層のみ, 各地に広がる反バクラムを封じ込めることはできなかった. バレリア島の戦乱は, もはや民族紛争などではなく, 支配する側とされる側の対立, 生意があるなら、 返しを救うために戦いを得るために、 負けたら勝利を得るために戦いを得るために戦いを得るために戦いを得る。 Mano, ferrou As coisas pioraram ainda mais Dividiu tudo ainda mais Agora a gente perdeu a nossa irmã E o Vice parece que tá vivo Hum, você ainda está vivo Deixe-nos O que esse velho ficou fazendo aqui? Outra revolta Companhia, para a estrada Consegue ouvir isso? Cavaleiro de Zenobia Ah não, esse é o Lancelot, mano Pensei que fosse o Vice Ah, o Lancelot de Lua está vivo, mano Legal É só questão de tempo até você cair Quem governa é Valéria Não importa Você de todas as pessoas Deveria entender isso Pera, quem governa em Valéria Não importa ou importa? Não entendi Cara, então esse é o Lancelot, mano Rápido, Los Lorien Precisa de mais homens Nós não somos o suficiente Ih, mano Deixe-me adivinhar Incapaz de aguentar A onda que Cresce Dos Dos vilarejos Talvez tenhamos pedido demais Os soldados Bakran Eles não são os soldados Que nós somos Você conhece Sempre dobrando pessoas À sua vontade Tratando eles menos do que Eles são Talvez aí esteja o seu problema Eles pediram uma mão firme Para governá-los Eles pediram Você tá louco Você entendeu errado É o mundo que tá louco Diga-me Quantos desses camponeses Levantariam a mão Para ser Para ser melhores Se dessem a chance A eles Quantos deles Sujariam suas mãos de sangue Arriscariam seus pescoços Quantos ousariam lutar Pense na sua própria revolta Por quem você derramou sangue? Tempos são difíceis E tudo que eles fazem E tudo que eles puderam fazer Foi se manterem alimentados Nonsense Né? Sem sentido Tolice Eles escolheram ser as vítimas Caramba Sem perceberem que O caminho mais rápido Para o trono É uma facada Nas costelas do rei Esse povo tem o direito De viver suas próprias vidas Não de fazer parte Em uma espécie de Joguete do seu Joguete seu Você tem ambos os olhos E você vê menos do que eu Você ainda não vê as coisas como eu Liberdade verdadeira É dado por quem está acima E é merecida Por quem está embaixo E ainda assim Os comuns Buscam por um salvador E clamam governança Do seu próprio destino Eles esperam e esperam Por um salvador Nunca tomando o primeiro passo Para salvar a si mesmos É só brasileiros Homens não são criaturas tão preguiçosas Eles só não tem nossa força Você é muito puro de coração Cavaleiro sagrado O povo não precisa de sonhos Nós damos tudo o que eles precisam E o que é isso? Orações? Um governante forte E inabalável Você é louco Ela está foda o diálogo Ela está muito foda Todos os homens Nascem com um fardo terrível Sobre seus corações A insaciável busca por prazer Eles não hesitam Em tirar a vida dos outros Se forem melhores do que eles E ainda assim Essas criaturas Não conseguem Não conseguem conhecer a culpa Então o que eles vão fazer? Eles viram as costas Isso não é minha culpa Os homens dizem O mundo me destruiu Falhou comigo Alguém precisa trazer ordem A esse caos Se os comuns querem buscar Seu prazer Deixe que eles façam O nosso serviço Deixe que eles façam isso Sobre nossas leis Você chama isso de lei Isso é pisar em todo mundo Que discorda de você Nós não pisamos em ninguém Tudo o que fazemos É tratar da carne Que está contaminada Não Assim como o corpo Luta pra se curar O coração também faz Essas pessoas Que você despreza Podem ser pessoas De muito valor Um dia Você tem muita fé Nas criaturas Chamada homem Cavaleiro Pessoas são arrastadas Por poder Arrastadas Arrastadas Pra segurança Eles traem até Os mais amados Para obter Kátia Vem aqui Putz É verdade A Kátia Traiu a gente Kátia O que você está fazendo Aqui Permita-me Apresentar A sua A sua A sua Milady Cavaleiro Essa menina É nada mais Nada menos Do que o presente Deixado a nós Pela dinastia Do rei Dorgalia A princesa Versalha Governante legítima De Valéria O que? Como você disse Os Bacram não são Os Bacram Não vão durar muito Nesse mundo Mas com a princesa Em nossas mãos Valéria vai Implorar Para servir Lodges Eu amei Denim Como meu irmão Eu amei ele Mas ele não é mais Meu irmão Ele me abandonou E agora Eu Ele Kátia Kátia Foi embora lá Ela está confusa A Kátia Não sabe o que está fazendo Não Caramba Até mais Ele foi embora Ah então foi o Lancelote De luz que arrancou o olho Do Lancelote das Trevas O Lancelote das Trevas Falou Espere Até mais Cavaleiro Dezenobia Vamos largar ele No calabouço Coitado Ele vai morrer Capítulo 4 Galera Let us cling together Caramba Então o Denim Então o Denim virou rei Do lugar A princesa não foi vista Desde a cerimônia Nem mesmo os oficiais Dentre os Bakram Conhecem o paradeiro dela E o regente E o regente Mandou os espiões dele A busca Eu não vejo outra explicação Mas de que a princesa Se aliou com os Dark Knights Caramba Então a fenda Entre Brantin E Tartarus Se estreita Alguma palavra Dos Dark Knights A maioria Tá em guarnições Tá na guarnição De Ryan Mas A maioria Dos comandantes Incluindo Tartarus Estão Ausentes Talvez seja por isso Que os Bakram Não se movem Contra nós O que eles podem Estar tramando Você me pediu Pra buscar Pelo Cavaleiro Sagrado De Zenobia Você ouviu Alguma coisa? Uma confessão De uma De uma Empregada Parece que o Cavaleiro Sagrado Está nas Está nas Masmorras Do castelo De Ryan Então ele está vivo Sim Mas Está tão bem Protegido Que nem mesmo Os Bakram São permitidos Chegar perto Eu fui Impossibilitado De vê-lo Com os meus próprios olhos Ainda assim Você fez muito Vá descansar Caramba Mano Nós temos um ninja Que faz as investigações Olha que legal Katia Comandante Deveremos Mover nossas forças Para Ryan É claro Maluco Não Ainda não Seria muito imprudente Atacar Sem saber O propósito Dos Cavaleiros Negros Mas quanto mais tempo Passa Antes de atacar Mais fraco Ficamos Você se esqueceu A maneira Como os homens Falam da princesa Soldados Em nossas próprias fileiras Choram Reclamam alto Em pensar Que precisam Levantar a espada Contra o sangue De Dorgalua Eu sei Mais um motivo Para não agir Com imprudência Um relatório Senhor Caramba Os soldados Embrigantes Pegaram reféns E estão no castelo O que é isso? Quais são as demandas? Nossa rendição Para Bakran Senhor Depois de tanta luta Agora isso? Tem umas ordens De Filaha Ah Os seguidores Desse Filaha Estão fazendo Essas merdas É A irmã dele Deve estar Causando Essas revoltas No reino A Katia Minha irmã A princesa A chegada A chegada dela Foi o advento De um salvador É como se a irmã dele Tivesse chego E as pessoas achassem Que ela vai resolver tudo Isso tirando o fato De que o último rei Era um seguidor Fervoroso De Filaha É natural Para esses Novos convertidos Ficar de Abandonar a luta O que você vai fazer? Eu não tenho outra escolha A não ser se encontrar Com esses seguidores E conversar com eles Fora de questão É muito perigoso Comandante Não se eu for sozinho E desarmado Eles vão me ouvir Caramba Sozinho E desarmado Bom galera Vamos encerrar por aqui Mano Caralho A gente virou o líder Nós somos o rei O líder Caramba É isso Cerramos por aqui Esse episódio Foi muito foda Eu gostei muito Beleza galera Falou Eu gostei muito Eu gostei muito Obrigado.